Confirma e bota Um tiro de longe sim, mano Acertar um tirão de longe Ih Ah, não Nossa, esse cara é ruim, tadinho Ih, acabou as balas Ih, acabou as balas Ai, cuzão Deixa eu ver Carai, que porra foi essa, véi? Ah, vagabundo Salvamos, irmão Cadê o resto dos seus amiguinhos? Reepa neutralizado Salvamos, irmão Ai Oh Nossa, vai Nossa, vai de novo Olha Aff Mano Cara O cara pula na hora, véi Sai daqui, seu merdinha Meu Deus Vem, filhão Nasce, nasce pra você ver o que vai acontecer O cara Cara, essa arma é muito boa de jogar, mano É muito divertido Ainda mais quando você pega uns caras trouxão assim, ó Nossa, é bom demais, mano Oh, na moral Cadê os caras, véi? Achou Ai, ai, ai Só tem mais um choque Caralho, irmão Aquele wavezão na veia Ah Seu fela Vem Vem no Tomahawk Ai, não Olha o trouxão aqui Cadê? Venha, vagabundo Venha Ai, fodeu Valeu, teammate É nóis Tamo junto Meu Deus Esse cara é muito ruim, véi Coitado Ó um trouxão aqui Vai esconder Vai esconder demais Queima aí, filhão Nó Nó Teamate tá conf Sentando-lhe o fogo no bumbum dos caras, véi O outro teammate tá roubando minhas skills Minhas mochilinhas também Vai, teammate Salva nós aí Já que você quer ser o O doidão Valeu, valeu Cadê as mochilinhas dos caras, véi Porra, os caras não dropou mochilinha pra mim, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Coitado Coitado Meu Deus Vamos soltar uma sentry gun aqui nos caras, véi Meu Deus Vamos soltar o server aqui nos caras, véi Vamos soltar o choquinho nos caras, véi Salvamos, irmão Cadê o resto dos caras? Caralho, viado 28 barra 8 Melhor arma do jogo Cadê os trouxão? Cadê os caras, mano? Que bagunça é essa, véi? Olha Temos um Mike Tyson no time, viado Mano, eu tô 1 barra 5, mas eu vou virar ainda, vocês vão ver Eu espero Que mentira da porra Opa, vambora, vambora Susto, pensei que era um cara ali Moço Não ligo, pode vir com seu UAV Ah, fela Ó, vagabundo Tem dois caras de luva, véi Tem dois Mike Tyson aqui, mano Ah, mas eu vou dar um choquinho no cu deles, mano Vem, filhão Quer levar um choquinho no bumbumzinho? Ixi Fiz cagada aqui, mano Ixi, vambora, vambora Ai, meu Deus Que isso, cara? Que porra Por isso que eu falo, granadeira é só coisa de pro player, véi Tem que ser bom demais pra usar um negócio desse Vem Você não é o bichão? Mano, você acerta Mano, você acerta o que, cara? Vem Vem Cadê o resto dos caras? Cadê esses breguinhas? Vem 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 Ixi, fodeu Vamos ruxar, né? Nós não é trouxa Nós não é besta Morremos Vem Merdinha Vem Merdinha Vem Merdinha Merdinha Ah, não Nossa Eu sou muito merda, cara Por que que eu sou tão merda, mano? Ah, o cara tava jogando com os tris Toma, otário Não, 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 teammate Não rouba, não Na moral Que nós faz assim, ó Só tá se entregando os caras, vieta Errei no popote Errei no popote Vem, filhão Vamos soltar o ceberão aqui Vamos matar esse trouxa Nossa Quase, viado Não, aqui não Choco no cu deles Choco no cu deles Choco no cu deles Cadê os caras? Cadê os caras? Choco no seu cu 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 também Ai, ai merda Que isso? Ah, arminha de preguinho, né? Venha, filhão Venha, filhão Tô com sede de sangue Sede de sangue Ai, nossa senhora Vamos ganhar, galera Eu tô sentindo Eu tô sentindo que a gente vai ganhar Tô sentindo Mata o camper Meu Deus 40 quilos, viado 40 Porra Porra 40 Barra 15 Melhor arma do jogo Corolho Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Não esquece Se inscrever no canal Vai lá E comenta aí E é nóis, mano Se você quer mais vídeo de B3 Comenta aí pra mim Valeu, falou Fui Tchau 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 Obrigado.